Estrelas como o Sol passam toda a sua existência esmagando e fundindo átomos de gases leves, como hidrogênio e hélio, formando então elementos mais pesados. Estes materiais mais pesados compõem a maior parte da tabela periódica, e é dessa tabela que tudo é composto no universo, inclusive nós. Então é correto dizer que somos feitos de poeiras de estrelas, mais exatamente dos materiais que se formam no interior delas. Este é um processo que chamamos de fusão nuclear, que libera uma quantidade enorme de energia contidas nos átomos. O fato de apenas um elemento ser utilizado e resultar em outro elemento não poluente para o nosso planeta, deixa fácil entender o quanto esse tipo de energia pode ser ao mesmo tempo limpa e eficiente para nós. Quando uma fusão de incontáveis átomos ocorre em um astro imenso e pesado como o Sol, devido a pressão somada às altas temperaturas, um incêndio torna-se inevitável. Mas diferente de um fogo comum que necessita de oxigênio, as estrelas em vez de consumi-lo, o fabricam. Dentro deste imenso astro, cerca de 4 milhões de toneladas da sua própria massa são convertidas em energia a cada segundo. E parte dessa massa é convertida em energia nas formas das ondas que conhecemos, sendo as eletromagnéticas, infravermelhas e ultravioletas. E é isso que mantém o nosso Sol brilhando, e que também garantirá que se mantenha assim pelos próximos 6 bilhões de anos. Por gerar grande quantidade de energia e resultar em elementos como o oxigênio na sua reação, essa forma de gerar energia é considerada extremamente limpa e eficiente. E o segredo de como fazê-la é há muito tempo um desejo da ciência. Mas há muito mais problemas em jogo para possibilitar esse processo. Uma delas é a densidade da estrela e o campo gravitacional que consegue empurrar os átomos mais leves em direção ao seu centro a ponto de serem esmagados. Quanto mais massiva a estrela for, mais ela consegue controlar fusão nuclear com elementos mais pesados. Essa fusão é algo tão difícil que nem mesmo o Sol é massivo o suficiente para chegar até esses elementos mais pesados. Mas perceba que, nascendo em nuvens densas de gás, as estrelas não dependem de nada além do hidrogênio para manter sua energia à base de fusão nuclear. E tudo o que elas precisam para fazer essa fusão é da densidade que a massa da nuvem em um ponto gravitacional mais forte começa a apresentar quando se concentra. Além de não conseguirmos reproduzir a quantidade de massa e gravidade do Sol, existem duas forças fundamentais ocorrendo em larga escala no interior da estrela e que só são presenciadas em dimensões tão pequenas como o núcleo de um átomo. Entre elas está a força eletromagnética e a força nuclear forte. A primeira é repulsiva porque os núcleos atômicos são formados por partículas de cargas positivas como prótons e nêutrons e por isso devem se repelir. Mas a força forte atua ao contrário mantendo-as unidas, e quando dois núcleos estão distantes o suficiente, a força eletromagnética repulsiva domina, mantendo os núcleos separados. E a medida que se aproximam, a repulsão eletromagnética fica mais forte, tornando cada vez mais difícil espremer os núcleos um contra o outro. Mas, se houver pressão suficiente, como acontece com a gravidade dentro das estrelas, os dois núcleos se aproximam mais até a força forte dominar. E a partir de uma determinada distância, a força forte se torna tão dominante que os núcleos são atraídos a ponto de se fundirem, liberando energia em ondas eletromagnéticas, principalmente no comprimento de raios gamma. Esses raios são absorvidos pela própria estrela no caminho do núcleo até a superfície e convertidos em outros comprimentos de onda. As partículas que carregam a força eletromagnética, que chamamos de fótons, são absorvidas e emitidas tantas vezes pelos átomos do Sol, que podem levar mais de 100 mil anos para viajar do núcleo estelar até serem emitidos na forma de luz e calor no espaço. Mas como falei anteriormente, por não termos as mesmas condições das estrelas aqui na Terra, a coisa se torna ainda mais difícil, pois basicamente precisaríamos da gravidade de uma estrela. Para tentar criá-la, diversos países concentraram e concentram seus esforços em um projeto de cooperação internacional chamado ITER. O ITER, que está sendo construído na França, é o maior projeto de fusão nuclear do mundo, envolvendo a União Europeia, Estados Unidos, Índia, Japão, Coreia do Sul, Rússia e China. E a China é um dos países que tem cada vez mais ganhado a atenção dos noticiários pelo mundo. A técnica é aplicando a utilização de campos magnéticos extremamente fortes no lugar da gravidade sobre o Tokamaki. Criado por pesquisadores soviéticos no final dos anos de 1960, o Tokamaki foi adotado em todo o mundo como a configuração mais promissora de dispositivo de fusão nuclear. O ITER mesmo, duas vezes o tamanho da maior máquina em operação atualmente, com 10 vezes o volume da câmera de plasma, será o maior Tokamaki do mundo. Dentro dela, a energia produzida é absorvida em forma de calor pelas paredes do recipiente. E assim como uma usina convencional, uma usina de fusão nuclear usa esse calor para produzir vapor e eletricidade por meio de turbinas e geradores, não gerando gás carbônico, nem lixos tóxicos e nenhum risco de explosão. Contendo uma câmara de vácuo em formato de rosquinha, dentro dela o gás de hidrogênio é aquecido a cerca de 100 milhões de graus e devido a essas altas temperaturas, ela acaba se tornando um plasma. Este plasma, por ser muito quente, não pode tocar nas paredes do reator, caso contrário, ela vai derreter essas paredes. E é aí que entra a utilização dos campos magnéticos que falei há pouco. Para iniciar o processo, o ar e as impurezas são evacuadas da câmara de vácuo e, posteriormente, os sistemas magnéticos que ajudam a confinar e controlar o plasma são carregados, e então o hidrogênio é inserido. À medida que uma corrente elétrica passa pelo vaso, o gás se decompõe eletricamente, os elétrons são retirados dos núcleos, tornando-se ionizados e assim forma-se o plasma. À medida que as partículas de plasma ficam energizadas e colidem, elas também começam a aquecer. Então, métodos auxiliares de aquecimento ajudam a levar o plasma a temperaturas de fusão, levando as partículas energizadas a tal grau, podendo superar sua repulsão eletromagnética natural na colisão para se fundir, e que acaba liberando enormes quantidades de energia. Mas para fazer essas bobinas magnéticas colocadas ao redor do vaso, trabalhar de forma sincronizada a fim de manter o plasma no lugar certo pelo tempo certo para gerar essa fusão, tem sido um dos maiores entraves no avanço dessa tecnologia. E é basicamente nisso que os físicos têm focado seus esforços, conseguindo manter cada vez mais tempo esse sol artificial funcionando. Outro problema que eles se depararam é que ninguém conseguiu ainda obter mais energia em um experimento de fusão nuclear do que ele gasta. Mas os cientistas têm confiança de que a ideia vai funcionar, e eles acreditam que é apenas uma questão de escala, e que para fazer dar certo, você precisa que o experimento seja grande. No futuro, se conseguirmos inverter isto, mesmo que o ganho na geração de energia seja mínimo comparado ao gasto necessário para fazê-lo funcionar, ainda assim poderíamos o considerar como uma fonte de energia infinita, já que obviamente estaríamos recebendo mais energia do que gastando. E manter esse ciclo por um tempo indeterminado é um negócio fabuloso, abrindo portas para muitas e promissoras aplicações no futuro, tanto aqui na Terra como no Universo. O que nos colocaria finalmente na escala 1 de Kardashev. A escala de Kardashev é um método proposto pelo astrofísico russo-soviético Nikolai Kardashev para medir o grau de desenvolvimento tecnológico de uma civilização, seguindo o mesmo padrão de ritmo de evolução que o ser humano levou para chegar onde está hoje, apresentado originalmente em 1964, classificando as civilizações baseadas na quantidade de energia coletada, utilizada e processada, sendo no tipo 1, uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de um planeta, no tipo 2, uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma estrela e no tipo 3, uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma galáxia. Nessa escala nós estaríamos atualmente no tipo 0, mais exatamente em 0,73, onde uma civilização é capaz de aproveitar a energia do seu planeta, mas não em todo o seu potencial. Com a evolução desse novo tipo de tecnologia, essas dificuldades vão sendo aos poucos superadas. O Tokamaki chinês mesmo, recentemente testou a capacidade de suportar temperaturas extremas por períodos mais longos. A máquina conseguiu sustentar uma temperatura 2,6 vezes maior do que o núcleo do nosso Sol por cerca de 17 minutos e 36 segundos, representando um marco extremamente importante. Mais recentemente, pesquisadores conseguiram ultrapassar mais uma das dificuldades desse projeto, que era de manter esse fluxo de plasma longe das paredes do reator. E assim como muitas outras descobertas recentes em outros campos da ciência, a inteligência artificial foi a responsável pela resolução do problema, utilizando o que chamam de aprendizado por reforço, que é muito parecido com tentativa e erro. E eles fizeram isso ensinando o funcionamento do projeto AIA e assim ela conseguiu testar o formato do plasma ideal para uma fusão nuclear, conseguindo controlar as bobinas exatamente da forma que os pesquisadores queriam. A próxima etapa agora é testar em Tokamaks ainda maiores e que na prática são muito mais difíceis de controlar. E assim, com o domínio da evolução desse tipo de tecnologia, ficamos cada vez mais próximos de uma revolução tão grande para a humanidade que fica até mesmo difícil mensurar o que poderá ser possível no futuro conquistar com isso. Logo de cara já podemos pensar que será um caminho sem volta para abandonar outros meios de geração de energia que atualmente agridem nosso planeta e pode ir até o desenvolvimento de tecnologias que necessitam de energia constante e com uma evolução natural pode resolver um dos maiores problemas que enfrentamos quando falamos de espaço. O combustível. Este tipo de viagem necessariamente precisa de muito combustível e com uma fonte inesgotável de energia poderíamos acelerar até velocidades muito próximas a da luz e desacelerar nossas sondas e naves espaciais continuamente e sem dificuldade alguma. E tudo o que necessitaríamos para fazer isso é a tempo, o que pode permitir viagens até planetas de outras estrelas como por exemplo a próxima Centauri que é a mais próxima de nós levar algo em torno de 7 a 8 anos, um tempo relativamente curto comparado aos 20 mil anos que levamos com a tecnologia que temos disponível hoje. E como já falamos aqui anteriormente, de próxima Centauri para frente, poderíamos com apenas mais alguns meses alcançar muitas outras estrelas e seus planetas, pois diferente do Sol, essas estrelas têm vizinhas próximas dali. Isso é claro, se as IAs não nos transformarem em escravos ou acabarem conosco antes.